Estou feliz por você comer Fiquei sabendo que você terminou Agora, baby, vai ficar mais fácil De você brotar aqui no setor Se sua curiosidade pode ser no fim Porque tá se prendendo se tu tá afim Tô vendo nos seus olhos, não mente pra mim Então se você quer, dá um sorrisinho E deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa acontecer Bota pra tu ver Baby, vem comigo Não é folclore, nem fique tinto Mostra o som, é vírgula do sonriso Por isso que tu faz balabarismo Bala, 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 balabarismo Ih, 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 eu fudei rio Bota pela base, estão assim Uh, uh, uh Ok Então, então, deixa se envolver Oh my God Vem amor no parque Spring Love Yeah, yeah Deixa se envolver que tu vai ver Uh, uh, uh I'm on a boxNING la Live, 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 Live 5, ok 1, 2, 2, 2 Aqui, heard Estou feliz por você, por mim Fiquei sabendo que você terminou Agora, baby, vai ficar mais fácil De você brotar aqui no sinto Se sua curiosidade pode ser um sim Porque tá se prendendo, se tu tá afim Tô vendo nos seus olhos, não mente pra mim Então se você quer, dá um sorrisinho E deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa acontecer Bota pra tu ver Bebe ver comigo Não é folclore, nem fiquitinho Mostra o som, a vírgula do sorriso Por isso que tu faz balabarismo Bala, 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 balabarismo Ih, 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 eu fudei Bota na base, distância Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau